Música Vou tentar segurar eles Merda, aí vem eles Eles têm barcos menores, bate neles Peguei Aí, seus otários Diz no seu jefe que esse tesouro já tem dobro Não está adiantando muito isso aqui Só tenta manter eles longe Acabou com eles Ali Ah, barco grande, barco grande Ah, merda Que merda, estão jogando mina Só continuam na direção da ilha Não deixem eles passarem na frente Ah, merda Ah, merda Merda, o motor parou Que? Dá pra consertar-me, dá cobertura Que merda Amém, vai Vai Espote, eles estão fora da água Lançam a granada Acaba com eles Agora vem o motor Meu Deus Além do cara Droga, estão vindo mais Ah, merda Sam, como está o motor? Estou quase lá Pronto, pronto, consegui Está funcionando? Sim, vai lá, vamos dar fora Vai direto para a ilha Nathan, tem pedra Ali na frente Mal, está dando para ver Porra, atire eles na nossa cola Estou fazendo o melhor que posso Nathan, rápido Segura firme Nathan 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 Tô te vindo. Subire da volta aqui. Tô te vindo! O que você quer que eu faça? Você sabe o que eu acho. Bem, não estou pronto para desistir dele ainda. Não pode continuar evitando isso. Olha, eu vou falar com ele de manhã, ok? Boa noite, padre. Boa noite, irmã Catherine. Ah, é o meu arquivo. Hum... Preciso alcançar a janela. Vamos. Ainda logo. Ainda logo. Ainda logo. Vamos. 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 Irmã Catherine. Oh, maldição. Ah, irmã Catherine. Esqueci minha chave de novo. Poderia abrir o canção para mim? Já vou, padre. Vamos. Vamos. Sam, espera aí. Vamos. 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 Eres puro cuento. Vá, vál, vál. Eres puro cuento. Vamos. Vamos. This isa vai ser divertido. Isso vai ser divertido! Que chingada! Este gringo sabe pelear, eh? O que é isso? Não deixe que este tipo te ganhe, Gustavo! Vuelve aí! Golpealo! A ver como te sales de esta, cara! Demuéstrale ao gringo quem manda! Que tal é isso? Estou muito forte, me larga! Agárremelo! Só não vai essa! Lucha como um homem! Certo? Você capiu? Toma isso, pendejo! Vuelve aí! Peguei algo! Derrota a esse gringo, amigo! Isto é por meterte com nós! Espérenlo! Agora sim vai, pendejo! Você vai arrepentir-se! Agora sim vai, pendejo! Asuji! Vale uma risa! Rompe o sangue, amigo! Merda! Eu vou matar com a merda! Eu vou matar com a merda! Ei, Gustavo! Eu vou cerrar a boca, gringo! Sai, foda! Já basta! Acabou! Viegas! Que merda! Já basta, idiotas! Metem-me! Ei, a gente não tava brigando! Não é baixinho? Eu vou matar! Me ligo com a merda! Aí, me liga quando você ficar do meu tamanho! Te vou sacar tiradas por o culo! Solitária! Calha-lo! Te vou estar esperando aqui, eh! Que bom raneiroso! Ei, bom ver você! Ixi! Muito bem! E úmido! Bem-vindo ao Panamá! Ei, gringo! Diz o que fizeste a Gustavo! Tengo um cuchillo que tem teu nome, amigo! Te lo mostraré quando regressas! Ei, Vargas! Déjanos-lo a nós! Nos encargamos de ele! Muévanse! Quítense, cabrones! Ei, ei! Tranquilízate! Parece que você tem fãs! Sim, o meu público fiel! Vai! Vai! Abre a reja! Aonde o llevas? É uma surpresa! Diviértete! Eu falo um pouco de espanhol, sabia? Opa! O quê? O que você disse? Você já vai descobrir! Tape! Também se disse! Tape! Eu me deixei de receber! Tu entendete! Chegando! Para onde você está me levando mesmo? Você vai vir. Por favor, para. Para! Não, não. Não, não. Ah, tá bom. Você primeiro. É, isso não é nada suspeito. Ei, sabe que esse lugar não parece o escritório do diretor? Esquerda. Sim, pode deixar. Por ali. Por ali? Chegamos. Legal. Ok. Vai tirar isso aqui ou não? Quero uma parte. Parte? Do que você espera achar lá em cima. Quero uma parte. Qual é, Vargas? O trato era fazer gente entrar e sair. Só isso? Só? Tô botando o meu na reta por vocês, gringos. É, e o Rafe tá pagando muito bem por isso. Sim. Mas não o suficiente. Não é pra você abrir isso. Sim. E também não era pra eu aceitar nenhum suborno, não era pra trazer alguém aqui, não era pra dar porrada nos prisioneiros, mas aqui estamos. Toma cuidado com isso, tem 300 anos de idade. Foi parte da tripulação do Capitão Henry Avery. Sabe quem é? Era um pirata. O pirata, que fez o maior assalto da história e escapou. Dei uma pesquisada. Que ótimo, senhor aqui. Mais de 400 milhões de dólares em ouro e joias. Tudo de um só navio. É, o Gunsway. É, eu conheço bem a história. Onde você quer chegar? Aham, estou na mais alta cela da pressão espanhola. Ah, aqui. Espero que um dia encontres este lugar infernal, carregue minha cruz e descubra as riquezas do paraíso. Ih, o que você quer? As riquezas do paraíso. Ah, é uma metáfora. Não, 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 não. Você e seus amigos não pagaram para entrar nesse lugar infernal atrás de uma metáfora. Eu quero uma parte. Tá bom, escuta só. Deixa subir até lá e dar uma olhada na cela. Se ainda tiver alguma coisa depois de 300 anos, você e o Rafe podem pegar. Vamos lá. Carta. Por favor. Como vai subir até lá? Escalando. A não ser que você queira ir, já que quer uma parte. Só não quebre o pescoço. Esse é o plano. É, você trouxe o que eu pedi. Sim, escondi ali, embaixo da escrivaninha, perto das caixas. Ah, vamos lá, tranquilo. Bingo, agora eu tô pronto. Tá, isso aqui deve servir. A sala da prisão fica ali. Como é que eu subo lá? Vamos lá. Ah. 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 Acho que eu posso deslizar lá pra baixo E prender aqui Espera até eu contar isso pro Sam Para o alto e avante Bom, preciso achar a cela mais alta Pelo menos o Burner teve uma vista legal antes de morrer Nem acredito que um monte de piratas ficavam aqui esperando a hora de serem enforcados Ok, pra onde? Credo, e eu achei que a prisão moderna era ruim O que? O que? Eu não vou mentir. Isso é muito legal. O Zé não sabe o que está perdendo. Vamos lá. A cela do Bunce. Está mais para a suíte. Ok. Por onde começar? Sol e lua. Símbolos alquímicos para ouro e prata. Eu estou bem. Estou bem, por favor. Vamos lá. Ataca! 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 Sim, gringo. Sam, preciso de ajuda! Sai fora! Estás muerto. Ei, ei, cae fora! Certo, espera. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que les recuerde las reglas. Alignense. ¿Qué es esto? Eh? Dame! Você está levando contrabando? Vargas. Cállate! Quem você pensa que é? Lévalo a su celda. Me traian los gringos en mi oficina. Dejenos. 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 Demorou demais. A gente quase morreu. Ainda pode. Vargas. Sério? Ah. Não achei nada. Deve estar em outra torre. E aí? O que foi? Eu sempre fui católico. Sempre carrego uma. Engraçado. Ei, ei, ei. Olha, não vale a pena, ok? Acha que eu sou idiota? Ok. Quer renegociar? Beleza. Mas não banca o bandido de periferia. Abaixa essa arma. Obrigado. A gente quer te dar... 10%. Quero metade. Estamos fazendo o serviço todo. 20. E não vai achar sem a gente. 25. Iguais. 25. Parece justo. Dá pra viver com isso. É, claro. 400 milhões divididos por 4. Então fechamos. É sim, nós fechamos. Ok. E se eu enxergar a sua cara... Porra. É isso aí. Você ficou maluco agora? Quer descobrir? Abraixa. Caros, o que a gente tá fazendo? Estamos seguindo o plano. Isso era parte do plano? Agora me sigam. Vamos! Vamos! Que droga! Grave, pra onde a gente vai? Até o farol. O Vargas disse que o barco tá debaixo do farol. Mas pra que lado? Eu não sei. Vamos sair e descobrir. Porra! Quem está indo? A janela! Rápido! Abreu! Podejar! Então vai! Vamos! Eu não tô vendo o farol. Vamos fugir desse suave. Por aqui! Por aqui! Toma, cuidado! Ah, merda! Ali! Por aqui! Ah, não, não, não! Pera aí! Por aqui! Vamos, vamos! Nathan! Ainda tá por aí! Logo atrás de você! Continua! Merda! Tá entregada! Merda! Outro tempo sem saída! A saída é de incêndio! Nathan! Qual é, Sam? Pronto? E... Vamos! É, depois de você! Tem certeza? Merda! Sério? Nathan! Valeu! Valeu! Caralho! Na parte dessas negativas! Vamos limpar a casa! Beleza! Temos que alcançar o Rafe! Rápido! Achei que você confiasse nele! Confio! Até certo ponto! Ganha um perno! Comigo! Vai, campanete! Agora! Fala! Feito! Sam! Vamos! Eu te puxo! Beleza! Vamos! Segura! Não! Não! Aguenta aí! Segura! Sam! Me dá outro braço! Vamos! Segura! Não! Sam! Nós temos que ir! Não! Ele tá lá embaixo! Não! Ele já era! Vamos! O barco tá depois da muralha! Não! Não! Não dá! Não! Não vou deixar ele aí! Nate! O seu irmão morreu! Ouvem logo! Se junta a ele! Não! Como quiser! Sam! Meu Deus! Não! Não! Porra! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Eu tenho que continuar! Tchau, tchau.